Olá amigos, obrigado por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Hoje nós temos um visitante ilustre aqui conosco. Ele é um dos pioneiros da boa música adventista aqui do Brasil. Ele também é formado em teologia e música. Ele foi professor da faculdade de teologia. Ele regiu vários corais, cantou em vários quartetos e tem um ministério de vida pessoal e familiar na área da música. Atualmente ele faz palestras em todo o país sobre música. Estamos falando com o professor Elias Azevedo. Olá professor, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Professor, nós estaremos falando aqui hoje de um livro que o senhor escreveu, que é a biografia da sua vida, contando um pouquinho das experiências que o senhor passou. Então vamos começar assim, o senhor é adventista de berço? Sou de berço na terceira geração. Terceira geração. Meu vovô adventista, meu pai e eu. Agora já tem meu filho e tem mais netos. Então já é a quinta geração. Que legal. E o senhor começou a cantar na igreja já desde cedo? Quando eu tinha quatro anos, meu papai pegava, me punha em cima de uma cadeira e eu cantava a melodia do hino e ele fazia dueto comigo. Com quatro aninhos? Com quatro aninhos. E aí o senhor cresceu cantando com a família, o senhor tinha irmãos? Aí o meu irmão, na fase de oito, nove anos, nós dois temos a diferença de dois anos. Cantávamos dueto, nós dois. Chegamos a cantar para as campais que existiam lá no IACS, no Rio Grande do Sul, colégio lá. Aí, pós esses duetos que a gente fazia, também passei a cantar quarteto misto. Meu tio, o José Azevedo, cantava baixo. Eu fazia o tenor, a tia Onélia cantava o contralto e a tia Alicia, que foi a preceptora no GAC, no IASP. No IASP, em Nortolândia. É, no GAC, antigamente. Ela foi preceptora nesse tempo e ela era soprano, um soprano bonito que a minha tia tinha. Nós cantávamos quarteto misto. Sim. Era uma delícia, porque... Eram adultos com um senhor jovenzinho. Eu era um jovem... Já estava um pouquinho mais... Um rapazinho, assim, já começava a pensar em alguma coisa para frente. Aham. Então, cantávamos assim. Sim, o quarteto Harmonia, o senhor cantou, o senhor já estava no CAB, que é... Aí, quando eu estava aqui já no CAB... Que é o IAE antigo, né? E agora é o NASP, que é o São Paulo. Isso. Era um quarteto que cantou, formado dez anos antes do Araújo do Rei. Você já viu que interessante isso aí? O senhor já participava lá. Faz um tempinho, é. Que voz o senhor fazia? Eu fazia segundo tenor. Segundo tenor. É. Entendi. Segundo tenor. E quanto tempo o senhor cantou nesse quarteto? Cantei vários anos. Vários anos. Até o dia em que eles foram chamados para o Rio de Janeiro. Todos? Os três, menos eu. Foi quando eu fiquei... Aí acabou que teve que desfazer o quarteto. É. E aí eu comecei a fundar o outro quarteto. O quarteto... O senhor não se contentou em ficar. É, é porque eu gostava muito. Então eu fontei o quarteto do catedral. Entendi. Entendeu? Nessa época o senhor tinha quantos anos já? Quando eu vim para cá eu tinha vinte. Vinte anos. É. E foi nessa mesma época que o senhor sentiu que já estava na hora de conseguir uma companheira? Quando, olha minha irmã, quando eles foram para o Rio, os três, eu fiquei numa depressão fortíssima. Fiquei assim, parece que tinha morrido a minha família, gente da minha família. É. Aí eu fui para a câmara de oração do dormitório dos rapazes, meu dormitório, e peguei a Bíblia, comecei a ler, virei a página, leio versos assim esporádicos. Tudo em silêncio. Então, irmã, eu peguei e me ajoelhei, fechei a Bíblia, me ajoelhei, orei em silêncio também. Por que em silêncio? Para o inimigo não saber o que eu estava pedindo para Deus. Senão ele vai pôr na minha frente o que eu pedi e eu vou achar que foi Deus que mandou e não foi. Sim, sim. É uma malandragem do inimigo. Porque ele não pode ler a nossa mente, né? É, porque eu já tinha lido sobre o assunto e sabia que isso era perigoso. Sim. Muito bem. Aí, olha só o que eu fiz. Eu pedi duas horas e meia orando. O senhor ficou em oração. E lendo, intercalando com leitura bíblica. Muitas passagens me confortavam, me animavam e eu continuei orando até que eu disse assim para Deus. Senhor, se é da tua vontade, gostaria que tu me desses uma esposa bonita, que ela gostasse de mim e eu dela à primeira vista. Ok. Se possível, fosse assim. E que não fosse desafinada. Então, esses foram os requisitos que tu fez a Deus. Porque fazer um culto, se fosse da vontade de Deus, não que eu exigia, tem que ser assim. Não, se é da tua vontade, me faz esse presente para mim. Que eu gostaria... Em sete dias, eu fui fazer o último programa com quarteto lá no GAC, IASP. O quarteto Harmonia, que o senhor está falando. É, com o quarteto Harmonia. Ia fazer uma despedida. Fomos lá cantar. Eu tinha um agendado já do início do ano, nessa data, no mês de novembro, daquele ano de quarenta e cinquenta e sete. No ano cinquenta e sete. É. Fomos lá. Olha. E a metade para a esquerda, só a área feminina. Da direita, masculina. Eu cantava assim, olhando, não estava vendo pessoa específica essa aqui, não. E cantando lá e tal. Terminamos de cantar, eu fiquei no auditório falando com a esposa do diretor, que é a minha conterrânea e muito conhecida. Lá de Rolante, ela era de lá. Senhora Líria. Aí, a senhora, a jovem Clarice Costa, hoje, Pires, né, casada com o pastor Vandir Pires. Sim. Ela disse, Zildinha, que foi a minha esposa, eu quero falar com a Dolaríria, não sei, eu tenho a impressão que ela está lá na capela, que era o auditório lá do colégio, né. Eu acho que ela está lá, eu preciso falar com ela, tu não quer ir comigo? E foram do dormitório até a capela lá. Chegaram, pediram licença, ela ficou falando assim do lado, a Dona Líria na minha frente, eu aqui, e a Zilda saiu assim, ela disse que parece que alguém que pegou ela e botou lá na minha frente, ela olhou para mim e sorriu. Ela disse, tinha gostado de mim quando eu estava cantando. Quando eu estive cantando. E olha como é que pode ser uma coisa assim, como que Deus encaminha as coisas. Ela gostou do meu bigode, era pretinho naquele tempo, e dos óculos. Olha que coisa estranha. É a primeira coisa que ela viu assim e se apaixonou. Foi que isso aí chamou atenção e ela gostou disso. Veja como é que Deus encaminha as coisas. Bom, mas quando ela vai por trás da professora Líria e olha para mim, ela sorriu. E eu sorri para ela. Aí já chamou atenção. E eu estou falando para você e estou lembrando da cena. Não saiu até hoje da minha mente. Bom, eu fiquei com a perna mole naquela hora. Daqui a pouco, terminaram a conversa, ela saiu, foi no final da porta do fundo, à esquerda, lá no fundo. Ela olhou para trás e sorriu de novo. Eu digo, é essa. É essa. Não teve dúvidas. Não tive dúvida, é essa mesmo. Bom, aí eu vou para o colégio, no ano seguinte, foi em novembro. No ano seguinte, mês de fevereiro, eu estou lá, depois da comportagem e coisa e tal, cheguei lá. Quem que estava servindo as mesas? Os alunos naquele tempo tinham que dar duas horas de obrigação. De trabalho. É, de trabalho. Era obrigado. E o trabalho dela era servir as mesas. Naquele tempo, não é como agora que se serve cada um e tal. E vai sozinha. Não, eram mesas pré-estabelecidas pelos preceptores e tinha alunos que serviam as mesas. E ela era uma dessas. Muito bem. Aí, eu não podia falar com ela, porque naquele tempo não era como agora, né? Não podia. Era mais rígido, era mais sério lá. Não. Olha só, irmã, o que é que precisou eu ter para falar com ela? Eu estou ali e tal, e um dia eu rapei o bigode. Rapei o bigode e ela chegou, assim, veio lá, assim, meio sem graça, assim, olhou para mim e falou, por que que você tirou o bigode? Eu falei, por que? Você gostava? Sim. Então, não vou rapar mais. A gente nunca tinha falado. Nunca tinha se falado. E a questão do bigode foi o ponto ali. Foi uma das primeiras conversas, foi o bigode. Bom, foi indo, foi indo, chegou em maio, olha só, fevereiro, março, abril, maio, no quarto mês. Início de semana de oração pelo pastor Jairo Tavares de Araújo. Eu peguei um bilhetinho, caprichei, uma letrinha muito danada, bem bonitinha, caligrafia, caprichada, umas palavrinhas, assim, românticas e tal, convidando-a para nos conhecermos melhor. E aí eu peguei o meu irmão, Oswaldo, digo, Oswaldo, entrega isto para a Zilda e diga para ela, por favor, não leia na frente das amigas. Ok. E não leia na frente das amigas, porque geralmente isso aí prejudica. As amigas vêm com algum conselho e tal e já jogar água fria ali, né? Porque tinha algumas que queriam que ela namorasse os irmãos. Ah, entendi. Que tinha lá, tinha algumas assim, as colegas dela. Então você foi esperto, né? E eu já fui trancando, pondo empecilho, galhos para ter que passar por cima, assim. Bom, resultado, ela foi direitinho, às onze e pouco da noite, quando as colegas estavam dormindo, foi lá para o banheiro, abaixadinha, perto da luzinha, assim, da parede do banheiro. E lá ela leu, ela disse que tremeu como vara verde, lá lendo o meu bilhetinho. E tão emocionada. É, aí chegou, isso foi sexta-feira-noite, passou sábado, domingo, terça, segunda-feira. Não tinha vindo resposta nenhuma e eu queria saber, mas o que é que está acontecendo? Aí eu fui, ela estava estudando piano no conservatório. Eu toquei na porta assim, abri, quando abri, ela ficou pálida, ficou verde. Ficou assim, e eu vi que ela ficou meio trêmula. Eu falei, não se assuste não, eu só queria saber se está muito difícil a resposta, se é positiva ou negativa, como é que é. Ela falou, não, da minha parte está tudo bem, só que eu preciso que você peça licença para o meu irmão. Olha, quer dizer que eu tenho que falar com o teu irmão? É, falar com o meu irmão. Porque ele é responsável por mim aqui no colégio. Eu falei, ah, tá bom, eu vou falar com ele. Sair dali é já, e se ele disser positivo, eu já vou passar aqui e te falar que nós vamos tomar jantar junto hoje. Não precisa ter, fica nervosa. Eu falei para ela, fique tranquila, relaxa. E fui lá, quando eu estou subindo na escada que entra para o dormitório masculino, chega o irmão dela assim. Aí eu falei, o Adão, que era o nome dele, escuta uma coisa, eu estou gostando da tua irmã e eu estou afim de namorar com ela. O que é que tu acha? Ela disse para mim que tu é que é para dar resposta, se pode ou não. Quer dizer que eu que tenho que dar resposta? Digo, é, e tu, e aí sabe que eu achei que ela está certa, porque ela tem respeito com você, não é, e é família. Isso para mim valeu muito essa resposta dela. O senhor falou isso para ele? Falei, é, você é de uma família boa, não é, e tal, família nobre, então eu, eu acho que não tem nenhum problema. Eu falei, não tem nada de problema? Não, bati nas costas dele assim, olha velho, tu te cuida, porque você é teu cunhado. E fui embora para lá. Aí falei para ela, digo, olha, vamos, vamos nos encontrar. E fomos. E ali começou então o namoro mesmo? Ali começou o comecinho. Para poder namorar com ela, o colégio me pediu que eu fizesse um pedido por escrito para namorar com ela na casa de um professor, tipo ofício. E outro pedido era que o pai dela tinha que assinar uma licença para eu namorar com ela. Que diferença de hoje, hein? Opa, então eu disse, tudo bem, fizemos isso aí e tal. Aí no namoro, na casa, olha irmã, que nós, uma vez por semana eu escolhi a casa do professor Neville. Primeiro falei com ele se ele permitia e tal, ele concordou. Ela se tornava o ponto de encontro. É, dentro do próprio colégio, do campus ali do colégio, a casa dele era a terceira ali do canto ali. Então eu ia lá, me encontrava com ela sempre lá. A esposa dele fazia suco de uva, suco de limão, ou limonada, ou suco de maracujá, enfim. Era uma delícia. E pastelzinho, quentinho, bolachinha, coisa. Toda vez que nós íamos conversando, tinha essa coisa. E o detalhe, eu ensinava as melodias dos hinos, a maioria dos hinos que nós gravamos, posteriormente, todos, ela aprendeu a melodia comigo. Eu ensinei a melodia, quando ela sabia cantar a melodia, eu fazia dueto com ela. Você fazia a segunda voz. E a segunda voz. Então, durante o namoro que o senhor estava ali ensinando as músicas. Mais cantamos do que conversamos. E a gente cantava muito, 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 muito. Aí, então, o senhor falou que vocês namoraram, dois anos, um ano de noivado. Sim, depois casamos. E aí, veio o casamento. Na igreja central, próximo da Casa Publicadora, em Santo André. E o senhor teve um presente lá no dia do casamento, de um amigo. É, o Joel Sarli, era meu colega de turma de teologia. Ele fez a letra dessa música de Cattleway. Na verde campina das flores, em dias primaveris, o ar se renova em cores, fazendo a vida mais feliz. Se Cristo envolver estas vidas, nas lides desta união, unidos vereis a Jesus lá no céu, na campina do coração. E assim por diante. Olha, não é romântica, bonita? Foi uma versão, então, que ele fez. Foi feita especialmente para o meu casamento e outros tiveram o privilégio, digo assim, porque essa música é muito linda. Eu que pedi para ele fazer a letra, ele acabou me dando de ser um presente de casamento. Que bonito. E está aqui no livro, com partitura e tudo, com a letra, partitura. Realmente uma versão muito bonita dessa música. Interessante. A família, então, cresceu. É, surgiu. Depois de três anos de casado, apareceu um menino. Um menino. Menino, não, estava sentado, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não queria muito. E teve que ser cesárea. E o médico que fez era um médico novo, gaúcho, formado em Porto Alegre, no hospital de São Caetano do Sul. E disse, e operou, foi a primeira operação dele, foi a minha esposa. Olha, sério. E aí, eita, amor. E como que era o nome dele? O médico? Não, o nome do filho? O filho foi Wilson. O Wilson. É, o pastor Indruvati, Wilson Indruvati, foi o meu melhor colega de comportagem. Então, eu gostava muito dele, eu pus o nome dele, do meu filho, por causa do nome dele. Wilson de Azevedo. Entendi. E o filho, ele já começou a participar também desse Ministério de Moção? Sim, quando pequeno, com quatro aninhos ou até menos, ele cantava com a mãe. Uníssimo, assim, cantava, cantava. Daqui a pouco, começou a cantar dueto com ela. Assim, sem, do nada. Ele começou a fazer outro negócio? É, dueto com ela. Lavando louça, cantando as musiquinhas e tal. E tal, e cantando. Olha que gracinha. Eu cheguei em casa algumas vezes, ele estava lá em cima de uma cadeira, na pia, assim, ajudando, secando a louça, ou, é, lavando também. Ajudando ali nas tarefinhas. Olha que coisa. Aí, nós fazíamos o culto em casa e sempre ele com a mãe cantava uma melodia. E eu fazia, a segunda voz fazia dueto, né? Aí, um belo dia, ele, pá, começou a cantar a terceira voz. E dali pra frente... É, que legal. Mas eu vou te contar. E aqui nós temos uma foto mostrando, né? A família cantando aí. Esse aqui, quando ele tinha nove anos, cantamos naquele congresso de gramado, que houve aquele acidente pavoroso depois, no final, né? Quando as pessoas que vêm de volta pra São Paulo, morreram ali, mais de dez pessoas ali, num caminhão que... Entendi, teve um acidente, uma estrada. Um acidente. Naquele congresso, nós cantamos lá. E essa foto é de lá? É, eu gosto de brincar. Tem uma... Ele canta... Eu gravei com a família um solinho quando ele tinha oito anos. O pastor Rubem Lessa fez a letra E o Raimundo Martins, que é pra mim um músico muito bom, ele que fez a melodia e compôs a melodia. Então é violão, órgão, tocando. Eu gosto de brincar no jardim banhado de sol Eu gosto de ajudar minha mãe quando a trabalhar E assim amo a vida E assim vibro com tudo E assim por diante Eu cresci ouvindo essa música e cantando também, viu? Você cantou também? Não sabia que era ele que tinha lançado a primeira gravação dessa música Aconteceu uma coisa interessante Lá no Canadá, quando eu fui convidado com a Zilda Para irmos ajudar numa série de conferência do Pastor Fai, lá E também fazer videoclipes para o programa de televisão Está Escrito do Canadá Eu encontrei com um moço aqui do interior de São Paulo Que morava lá agora E ele estava com a noiva dele Quando chegou assim para perto de mim e da Zilda e disse É esse casal aqui que é pai daquele menino que canta naquele disco Eu estou na igreja por causa dessa música Que quando eu era adolescente Eu ensaiava tocando violão E os meus amiguinhos eu juntava e nós cantávamos essa música Olha só que coisa Eu fui encontrar no Canadá um indivíduo que se comoveu com isso Uma música de criança E agora está na igreja por causa disso Olha que coisa Como Deus faz os caminhos Cada coisa assim tão interessante Tudo é muito importante A gente tem que levar a sério Muito bem, nessa época também o senhor cantava no quarteto catedral Foi quando o senhor terminou o quarteto harmonia E aí logo em seguida o senhor montou esse quarteto catedral Com os primos A família, primos em terceiro grau O senhor chegou a gravar algum disco com eles? Gravei, gravei 99 ovelhas, que é um Com a minha esposa cantando, fazendo quinteto Ela solava e o quarteto, não é? Cantei isso E também cantei com... Fiz um outro quarteto catedral Que é outro também Ah, um outro, então teve dois E a gente está falando aqui de gravação tudo Porque na verdade o senhor montou uma gravadora A GBM É Que significa gravadora boa música É Então o senhor mesmo que gravava A família cantando É, eu fazia tudo O filho É Irmão, a gravadora do senhor chegou a gravar quantos discos? 140 140 140 140 LPs Na realidade 139 LPs E o último já foi CD Que foi Nananenê Que foi o último que eu fiz Que já era na época dos CDs Já Entendi Aí comecei a passar vários para CD Muito desses materiais o senhor já passou para CD Já, vários Não passei todos porque A pirataria é muito ingrata com a gente A gente gasta um pouco Porque tem a parte gráfica que você tem que estocar Tem Enfim É muita coisa Você trabalha Você Tem que Enfim, não dá É complicado É um verdadeiro roubo Sim Então Mas eu vejo aqui na mesa que tem outros tipos de materiais Nem E agora tem CD, né? É, tem os CDs Aqui tem o que é um LP Esse LP aqui é uma coisa que muita gente não sabe O tamanho do LP É É assim, quer ver? Por sinal Esse é o meu Esse é o meu Primeiro LP Primeiro LP que vocês gravaram Esse aqui É o que? É o É um dueto? É Quarteto Catedral Quarteto É o primeiro, né? Primeiro Eu só fiz Rodolfo, Malton Braff Eu e Elisa Nucalove Eu fiz isso aí pra poder gravar E eu depois o quarteto âncora que foi o que fez E era um quarteto que tinha no colégio Sim Não é? Então e a Leny, minha prima Que ela tocava na época Tocava Que me acompanhou E o casal A minha esposa e eu Cantamos dois duetos aqui Então Era E esse era o tamanho do LP normal Olha o tamanho do LP Olha a diferença E a diferença Que era tocada na rádio É Tá vendo? Sim Fora isso O senhor Teve também o que? Historinhas infantis Aqui com livrinhos Eu fiz Eu fiz um contrato com a casa publicadora Primeiramente foi assim Como eu comportei E tive que Por exemplo As minhas últimas férias de comportagem Durante muito tempo Eu comportei com O conflito do sexo Aquele bem de São Grosso Assim, grande Eu não aguentava Carregar mais do que três Num braço e três do outro Ora Eu vendia Algumas Dezenas De Livros E O fim do dia A gente estava Quebrado Aí Então eu pensei Eu Pensei com a minha esposa Eu falei Vamos orar Pedir sabedoria Para Deus Para o que Que a gente pode fazer Para ajudar A comportagem Aí Olha o que Que eu fiz Olha aqui Imagine só Um livrinho Assim Com um disquinho Dentro Que interessante Então Daí tinha historinhas Historinhas Desenho Né Muito interessante E aí no disco Era alguém narrando E no disco Era narração E sonoplastia Com um somzinho Olha Olha aqui a Eva Olha aqui a Eva Como é que era Bonita Interessante Então esse era o material infantil É Como que chamava esse material Bíblia sonora Bíblia sonora É E quantos Quantos livrinhos Quantos historinhas Cheguei a fazer Até 24 O plano era 72 Completava a Bíblia toda Uhum Mas Por razões Não necessárias Diversas Não foi possível Então não houve continuidade Apesar de ser um trabalho Que até hoje Seria sucesso Com certeza Então Olha aqui Olha só aqui Olha Como é que era O mostruário Sim Aí mostrava um conjunto De histórias Que legal Olha irmã Aqui Tem algumas histórias De fechou Algumas igrejas Evangélicas Com Bíblia sonora Passaram a ser Adventistas É Olha Por incrível que pareça As verdades bíblicas Começaram a aparecer A verdade bíblica Fez isso Que interessante Olha que coisa Então Eu não sei Mas Tem um caso Por exemplo Lá em Brasília Que Uma moça Foi comportar lá E ela chegou Querendo falar Com a síndica Do Do prédio A síndica Abre a porta Eu sonhei com você Essa noite Você está trazendo Uma porção Uma porção de livrinhos Com um disquinho dentro Olha E eu quero Comprar isso Que você está trazendo aí É verdade ou não é? Por incrível que pareça Ela puxou da pasta E mostrou É isso mesmo que eu vi Eu quero isso Aí Assinou o pedido Mas agora vem o seguinte Vem comigo Foi Andar por andar Apartamento por apartamento Oferecemos E todos Compraram Todos Compraram Que história Irmãos Vocês cantaram Por todo o Brasil Até mesmo no exterior E com isso Vocês conseguiram Muitas experiências Tem muitas experiências Muitos testemunhos Vamos falar De alguns aqui Que estão relatados Aqui no livro Tem uma história De que o senhor Foi buscar a sua esposa No aeroporto E foi numa floricultura Essa é uma história longa Mas eu vou ver se eu resumo isso aí Eu cheguei lá Para pegar minha esposa Que vinha de um curso De evangelismo infantil Que ela dirigiu Em todas as capitais do Brasil Menos Palmas Todas Porque nem existiam Naquele tempo Então Ela Ela Chegou 15 minutos mais tarde Aí eu fui Para a floricultura Ver os arranjos Eu gosto muito de flores E natureza Porque foi Deus que fez Tudo bem Aí eu cheguei lá Tinha uma senhora Toda empetecada Do pescoço O brinco Maquiagem Etc Tudo que uma mulher Pode fazer Para se tornar Uma bodeca Então Eu Toda Uma coisa Me disse assim Algo me disse assim Fala com aquela mulher ali Aliás Canta para aquela mulher ali Com a tua mulher Canta quando a Zilda vier Canta para ela Eu disse Tá bom Ela era dona Do floricultura? Ela era dona? Ou ela estava ali comprando? Era gerente Lá da loja Ah, gerente É Aí eu fui Aí eu fui E disse assim Fiquei pensando Como que eu vou fazer Aí compra um pequeno Boquezinho De uns 3 reais Paga para ela E deixa aí Que aí você vai chegar Entrar com ela E vai ter chance de cantar Tá bom Eu senti que aquilo era De Deus mesmo Aí paguei 3 ou 3 de 50 Coisa assim Paguei dela Estranhou assim Mas Pegou, né? Menina do céu Ela foi E Quando eu voltei Eu disse Para a Zilda Eu entrei na loja E peguei a florzinha Dei para a minha esposa Dei um beijo na testa dela E disse assim E para a senhora Dia a dia Todos os momentos E já começou a cantar Força, encontro E cantei essa música Um pedacinho Não foi nem que completei de cantar Não precisa cantar tudo É só uma coisinha Ela começou a chorar E os sinais assim Pela maquiagem Ficou toda marcada Coitadinha Borrou tudo Aí ela Terminei assim Ela foi e disse Que coral maravilhoso Você já viu o dueto Esse coral? Mas ela ouviu o coral E até hoje Ela fala a mesma coisa O senhor tem contato com ela É, tem Agora veja Como é que aconteceu isso Eu disse E que religião vocês são? Digo, nós somos adventistas Ah, eu tenho Um pastor adventista Que é meu tio Pastor Mário Valente Pai dela É, tio dela Tio Eu Eu disse E a senhora não é ainda adventista? Não Mas o que está faltando? Jesus está voltando Minha senhora Eu não sei a hora Mas a qualquer momento desse Pode acontecer a volta dele Aí ela E a senhora não está preparada? Olha É sério Mas ela com essa música Foi tão impressionada Ela foi para casa Logo em seguida Ela se mandou para casa Passou a noite toda lá Orando E falando com Deus E sabe como é que ela fazia Coisa e tal Decidiu ser adventista Nesse dia Foi para a igreja E tal E coisa Amém Oito meses depois E recebo um telefonema A tia dela A esposa Irmã Guilmar Do pastor Mário Valente Irmã Elias Lembra de uma senhora Assim, assim, assim E tal Tá na floricultura Lembro Pois é A minha sobrinha Ela vai se batizar Sábado que vem E ela quer que vocês Cante no batismo dela Ai que lindo Aí eu contei Olha Infelizmente Não puderam ir Nós estamos viajando Não dá pra Eu fico triste com isso Nós gostaríamos também Pois ela mudou A data do batismo Desfez tudo Que avisou todo mundo Que tinha convidado Com cartão Com coisa Jogou Convidou todo mundo Outra Desfez Pra uma outra data Desfez O senhor teve uma outra experiência Muito interessante Que assim Bem inusual Quando o senhor E a sua esposa Foram cantar na Bahia Que o senhor Estavam cantando Vocês estavam cantando Lá na frente Eu cantando Ela já tinha morrido Ela já tinha falecido Já E aí veio um jovem Eu comecei a cantar Uma música Nova Muito além das estrelas Existe um lugar É do Tarsis Onde Deus preparou A cidade Ele não conhecia Essa música Aí Levanta O rapaz Que estava tocando Os hinos da igreja Pianista Muito bom E me acompanha Como se fosse Um bom pianista Porque tem muito Que não toca quase nada Sim E desafina E toca errado Ele não Certinho Esse moço Não conhecia A partitura musical Nem dos hinos E nem conhecia a música Nem conhecia Ele abriu o hinário Pra tocar pra igreja Tocando pela letra E pelo ouvido A música Ele não lia notas Que coisa Mas muito bem Eu fui E ele o acompanhou Nessa música Aí eu fui falar Com ele Agradecer Ele disse assim Eu estou emocionado De tocar pro senhor Porque alguns anos atrás Eu estava Eu ia Na casa De uns amigos Adventistas Eles puseram aquele disco Onde tem um menino pequeno Que é Meu filho Puseram aquele disco Pra tocar E eu queria saber Como é que Tocava aquele acompanhamento Eu aprendi música Tocando por ali Interessante Muito mesmo Nessa mesma igreja O senhor teve Uma outra experiência De uma senhora Uma senhora De idade Passando de 90 anos Cabelo bem branquinho De um metro e meio Eu sei porque Era a altura Da minha esposa Ela chegou Pastor Posso lhe dar um abraço Digo Claro que pode Aí ela me abraçou Começou a chorar Em voz alta Eu falei Ô irmão O que aconteceu O senhor se espetou Em algum alfinete Não É que eu pensei Que só ia Cumprimentar o senhor Lá no céu E já estou cumprimentando aqui Eu sou casado Há mais de 40 anos Eu tenho Dez filhos Os meus Desde o meu primeiro filho Do primeiro dia de vida Eu pus música Para ele dormir De música Que eu comprei Do senhor Dos LPs Que o senhor fez E depois Eu comprei Eu Para dormir E para acordar Todos os filhos Eu fiz isso Meus filhos Estão todos Fieis na igreja E eu tenho certeza Que A benção de Deus Veio através Da boa música Que o senhor Colocou nesses discos Que o senhor fez Com certeza Faz a diferença Irmão Por que que deixaram Apodrecer a nossa música Olha o que ela me fala Por que que deixaram Apodrecer a nossa música Eu falei Irmão É profecia Que os últimos dias Iria acontecer isso Então ela Ficou assim Mas Isso foi uma coisa Muito interessante Com certeza Para o senhor Foi uma alegria Eu tive que chorar Com ela Porque Saber que Esse trabalho Que o senhor está Fazendo Tem levado Tantas pessoas Para o Cristo Pena que eu não posso Ver a sua esposa Ela falou Eu gostava muito De ouvir vocês cantarem Várias experiências Lindíssimas Aqui no livro Mas Chegou um momento Em que A coisa não ficou Tão bonita A irmã Zilda No ano de 2000 Ela veio a falecer Ela Teve Em setembro de 99 Apareceu Ela tendo Um problema De Assim Injoada Aborrecida Em setembro de 99 Com febre Do ano de 99 Com febre E aí Foi O médico Pastor Doutor Marcelo Oliveira Filho do Professor Domício De Oliveira Ele Ele disse Eu falei Marcelo A Zilda Não está boa Tu pode Falar com ela Um pouquinho Ele conversou Com ela Ele disse Leva ela Lá no hospital Santa Casa De Santo Amaro Que eu vou fazer Uma radiografia lá Amanhã tem gente lá Vão fazer E eu levei Quando ele pegou Ele ficou pálido Tinha duas manchas Assim no pulmão Duas No mediastino Entrada e saída Do ar Ele estava fechando Assim Ele disse Elias Um exame urgente Amanhã Segunda-feira Foi no dia 6 de setembro Faz no Laboratório No Laboratório Tal Assim Assim Conversa lá E quero E quero Esse exame E tal Uma Tomografia Uma tomografia Computadorizada Costou uma nota preta Para mim Naquela ocasião Mas eu fui lá E fiz O médico Ficou de me dar A resposta E fiz de manhã Até as 5 da tarde Ele me dava a resposta Me telefonou Porque dia 7 de setembro Feriado Né Aí ele me telefonou E disse Seu Elias A sua esposa Está com os momentos contados O senhor faça tudo o que puder Para ela ter a melhor Qualidade de vida Porque ela É câncer que ela tem E não tem Não tem solução Não tem solução Aí fomos para o hospital adventista Conversamos lá com os médicos E tal E um dos médicos Quis operar Vamos ver se nós salvamos ela Assim e tal Aí Cortou assim Até atrás Abriu Não deu Porque ela ia ficar na mesa Então fechou E aí O que aconteceu Foi que Ela Pediu para Deus 7 dias Para ela Mais Pelo menos de vida E ela teve quase 8 meses de vida Depois disso Irmão Como que o senhor viu Toda essa situação Ela sendo a sua companheira de vida Companheira de ministério Como que o senhor viu tudo isso? Olha irmão Eu Compreendi que Se eu Eu conheço a história do diamante E do ouro O diamante Tem que passar Um atrito Muito forte Para ele ser a pedra Preciosa que ele é Tem que tirar É muito Muito forte E o ouro Em altas temperaturas Também Para ele ser um ouro puro Então Eu já tinha lido No passado Muitas coisas Nesse sentido Que nós Somos o ouro Diamante de Deus E por que que Deus está permitindo Que eu passe por isso? É porque ele tem algum propósito De Eu estou precisando Ser burilado Li a história de Jó Foi quando eu Acabei Vendo que Eu tinha algum propósito Para mim Apesar dos 16 anos Sem a esposa A GBM Aí continua ativa O senhor Continua fazendo trabalho É Não é tão ativa Eu Porque a pirataria Não me deixa Continuar muito Mas ela está aberta E acessível Ao público Eu ainda tenho algumas coisas Que eu sirvo Pessoas Assim Que querem boa música Eu Eu envio para elas E tudo Atualmente Atualmente Eu faço duas coisas Muita Tem uma lista de Pessoas que eu oro Por elas A começar com minha família Filhos, netos Né? Todo dia Não é menos de três vezes por dia E pessoas Do meu relacionamento Assim Por exemplo Eu tenho pedido Por os diretores Dos nossos instituições Né? Que são São Pegam Um 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 rabo de foguete Porque não é fácil A educação Hoje está muito complicada Muito difícil Então para eles Terem sabedoria Para conduzir Os destinos Das nossas escolas Né? Então Adventistas Então eu tenho feito esse trabalho E faço palestras sobre música Em muitas igrejas do Brasil Muitas, muitas, muitas Amém O senhor já está com quantos anos? Agora no dia 28 de agosto Eu completo 83 83 anos e continuo ativo Né? Desde os quatro anos Quando começou a cantar na igreja E está todo o tempo envolvido no trabalho com a igreja E até os 83 anos O senhor dedica O senhor acha que toda essa dedicação Toda essa firmeza Na obra Nesse ministério De levar mensagem às pessoas O senhor acha que isso é devido à educação que o senhor teve? Com certeza Falecido meu avô Ele Quando eu Ele era um homem de oração, vovô Ele em casa Tínhamos um bananol assim do lado E ele tinha um lugar assim Numa moita de banana E ele Pôs bastante folha seca No chão E tinha um toco assim Ele Ele às vezes sentava naquele toco Para ler a bíblia Outras vezes ele se debruçava Fazendo oração Ajoelhado em cima daquelas folhas secas E ele tinha uma coisa curiosa Que eu Eu era intrigado com aquilo A distância de 500 metros mais ou menos Eu via vovô sair a cavalo Para buscar pasto Numa roça distante 800 200 metros mais ou menos de distância Quase um quilômetro Lá que ele ia buscar a palha de milho Rama de mandioca Ele põe em cima daquele cavalo velho Enchia e vinha puxando o cavalo Então E ele Chegava lá Tinha um facão grande Que ele carregava na cintura Pendurava Chegava no matinho Próximo de uma roça de mandioca Que tinha ali E ele E ele Pendurava o facão lá E pegava Uma coisa Um livro De dentro do Do peçueiro Que é onde ele tinha Em cima do cavalo Ele pegava assim E ia Para dentro daquele mato Eu falei O que ele vai fazer lá? E deixava o facão pendurado Na frente Aí E um dia Eu fui seguir meu avô A distância Por baixo da roça de mandioca Que tinha nessa lomba Próximo desse matinho Uma roça pequena ali Muito boa E eu Fui por baixo das ramas E cheguei E escutei ele Ele orando Ele orando assim Pedindo que Deus A protegesse A abençoasse Falou o nome da esposa Dos filhos Por idade Para a tia Cândida Pelo tio Emílio Meu pai Tio Roberto Tio Oswaldo Assim foi E o José E as filhas Tudo Foi falando 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 Citava os nomes Eu citando o nome E disse E pelo meu filho Pelo meu neto Elias Para que ele seja um homem De muito valor Que ele seja um homem Que honre o teu nome E testemunhe Do teu nome Você ouviu aquela oração Então Eu ouvi esta oração E gravou na minha cabeça Por que que o vovô faz isso Pedindo pra mim E ele comigo era durão Ele não era Não era Essa avô A mão de avô Assim não Ele era durão Assim comigo Mas Mas era Mas era um vovôzão Sim Era um homem de oração De oração Dos seus pais também E meus pais Nós levantávamos Mamãe Meu pai Meu irmão E eu E todo dia Pelas quatro horas da manhã Nós olhávamos no galpão Orava Do mais novo Pro mais velho Do mais velho Pro mais novo No dia seguinte Assim E alternando Todos os quatro Fazíamos oração Oração realmente tem poder Né irmão Elias? Muito poder Nós temos que usar isso Porque está a nosso favor Está a nossa disposição É uma maneira de falarmos com Deus Né? Muito obrigado Por essa experiência Que o senhor Testemunhas Experiência de vida Que o senhor Veio aqui dividir conosco Realmente São muito gratificantes Obrigado Por toda essa dedicação Na área da música Essa boa música Que realmente A gente tem acesso A gente pode ouvir Tantas pessoas aí O senhor tem poucos testemunhas No céu Com certeza O senhor vai ouvir Muito mais De pessoas Que através da música Que o senhor cantava Ou de alguma maneira Estava atuando Eu vejo muito Levou a mensagem Né? Para eles Eu vejo muitos alunos No colégio Que estão chegando ainda Que foram Se desenvolveram Ouvindo Músicas infantis Né? Que a gente fez Muita coisa nessa área Né? Então Olha Eu tenho um CD Que tem 45 músicas Tudo de criança Tem outro Tem outro com 33 E tem um Que é nana Nenê Que é específico Para uma mãe Que tem Que é interessante Que tem filhinho Gestante Essas pessoas Elas tem como Entrar em contato Com você Se alguém tiver Interesse Adquirir esse material Onde que essas pessoas Poderiam Pode me telefonar Eu ponto mais É o celular Que é o mais fácil Né? É TIM Então as pessoas Podem entrar em contato É 11 011 9 9268 2999 Muito bem Vai ter um número aqui embaixo Para vocês ligarem É Acredito que o senhor vai receber Muitas ligações Será? Tá bom Talvez tenha que pegar Até uma secretária Para ajudar Terei prazer em Tá bom Em servir As irmãs que precisarem Quiserem Tenho certeza que vão Vão gostar Amém Muito obrigado Mais uma vez E que Deus possa Continuar abençoando Aí nos anos Seguintes de vida E que possa Continuar usando Aí toda essa Força, energia Sabedoria que Deus Tá dando pro senhor Pra continuar nessa obra No dia 28 de agosto Vai ficar faltando 17 anos pra 100 Pra 100 É aí Já pensou? A gente tá vivendo aí Se Jesus não vier antes Eu tiver ainda aí Caminhando e fazendo as coisas Isso aí A gente vai Comemorar os 100 anos Junto com o senhor Muito obrigada E a você querido amigo Espero que tenha Desfrutado também Desses momentos Ouvindo essas mensagens Maravilhosas Inspiradoras Histórias de vida Que realmente Onde Deus tenha atuado Que ele possa também Atuar na sua vida Que você possa ser Um mensageiro De esperança Às outras pessoas Através da música Ou seja Outros meios E que Deus possa Abençoá-lo ricamente A você e a todos Teus queridos Um abraço E até a próxima Amém E aí Obrigado.